A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Felicidades Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora, cada velinha É linda A gente tá aqui em Geri, né? Não é senza E... Como a gente tá longe de todo mundo Eu tinha que fazer uma surpresa, né? Porque... Não tem outras pessoas pra fazer E sem contar que... Eu melhor do que ninguém pra fazer uma surpresa e fui mandando nem lindo É simples, foi surpresa, mas... É em nome de todo mundo É em nome de todo mundo hoje Da minha mãe, do Vitor, da Débora, da tua mãe, do teu padrasto, do meu pai De todo mundo, todo mundo Teus amigos, nossos amigos Todo mundo queria tá desejando parabéns pra ti hoje Que não tá aqui Até porque a gente tá muito longe Tá escondidinho aqui no paraíso Mas enfim Vou falar uma surpresinha Espero que a Nenê tenha gostado Amei Agora vamos dar um pulão ali na piscina, né? Gente, ele tá aqui, ele virou como um peixinho já Golfinho Golfinho E tem aqui a surpresinha pro Lu Aqui nascendo Já a gente vai ali, as mesas já estão prontas A gente vai pro jantar Mas... Não poderia faltar a surpresinha E aí já tem jantar delicioso Hummm Agora vamos aqui só pra encerrar Gostou mesmo, Nenê? Perfeito, amei Pronto, agora vai lá Seu bolinho, suas gordinhas Que hoje pode, a semana pode Tá liberado todas as gordinhas Saindo da dieta Agora, né? Só agora, então sai É, agora Me tirou desde cedo Tá bom, gente Vamos lá Tchau, beijo